Aqui ó, tô querendo dar o almoço aqui ao menino aqui, ó o segurança tá se rejeitando aqui ó Falando que vai me tirar do shopping a força, vai tirar o menino, bora ver Bora ver Ele vai comer Ele vai comer, eu vou pagar, eu vou pagar tudo aqui Eu queima Não, eu queima Eu queima Eu queima Eu queria ver se fosse o seu filho que tivesse na rua Eu queria ver, ele vai comer, ele vai comer Pronto, chame a gerente, chame a gerente, chame o segurança, chame o supervisor Chame o supervisor aí, chame o supervisor aí Pronto, bora ver Ele vai comer, ele vai comer, vai comer Vai comer, filho, que eu tô pagando, sou eu Você tá pedindo alguma coisa aí? Eu vou pagar, eu vou pagar, porque ele não vai comer Pronto, bora ver Ele vai chamar o que você quiser, então ele vai tirar todo mundo aqui Bora ver se eu vou sair daqui com o menino Tá vendo? Não pode o que eu fizer aí Filho, não pode Não pode comer Não vai se querer O rapaz só quer simplesmente pagar um almoço pra criança E o rapaz, o segurança do shopping não quer deixar Isso é um absurdo Não pode comer Sabe isso? Não faça isso não Não faça isso não Isso é palhaçada O rapaz tá pagando a comida pra criança O rapaz tá pagando a comida pra criança, rapaz? Vai dar um processo sim O rapaz não tá alterando nada Ele só quer dar comida ao menino Ele não alterou nada, senhor Ele não vai Ele não vai Aqui agora Quem não sei o que ele vem fazendo Mas agora quem não sei nada Ele vai comer porque eu vou pagar Não vai pegar Ele não fez nada Ele chegou ali Tio Não pode Mas agredir a criança também não pode não Mas se ele tá pagando ele pode comer onde ele quiser Eu vou processar o shopping Ele me pegou pelo braço Pegou o menino pelo braço Não, ele nem te tocou Ele nem te tocou Tá tudo filmado aqui Vai ter que pegar porque ele é um ser humano Ele pode sentar Ele não tá sujo Ele vai sentar na minha mesa aqui e vai comer É Agora Assim que terminar Olha, ele já falou O que ele já falou Quando ele terminar ele troca Beleza Ele vai comer Oh, oh, vai pra cá Porra, porra Vai pra cá Pode ser Pode ser Pode ser Pode ser E ele que se ousasse apriscar em vocês Você tá aí pra comer isso Quero ver aqui Pai Tchau 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 Tchau